E o BG começa falando de trânsito. Com o feriado de segunda-feira, dia do trabalhador, muita gente vai pegar a estrada e das ligações mais importantes com o Rio Grande do Sul, uma delas, vai estar totalmente fechada. Estamos falando da Serra da Rocinha, em Timbé do Sul. O repórter Júlio César chega aqui, para quem está se programando para viajar e passar pela 285, vai nos informar quais são as restrições e que orientações há. Juno. Informação importante em relação ao trânsito. Para você que está se preparando para, nesse feriadão, passear com a sua família. Se você está pensando em passar pela Serra da Rocinha, é importante estar atento aos horários que ela estará aberta e também, porque ao longo do final de semana até segunda-feira, ela estará totalmente interditada. Então, vamos lá. Serra da Rocinha, ela está aberta em sistema de comboio hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira também. Como é que funciona esse sistema de comboio? Você pode passar em dois horários por lá, tanto para a subida quanto para a descida. Você pode subir a Serra da Rocinha às sete da manhã e às 17h30. Ela fica aberta para a subida às sete e também às 17h30. Fica aberta por 30 minutos para a subida. Para a descida, na Serra da Rocinha, ela fica aberta hoje, quinta-feira, e amanhã, aberta nos horários das sete e meia da manhã e também às 18h. Sete e meia da manhã e 18h, ela aberta quinta-feira e sexta-feira. Período de 30 minutos para o pessoal passar. Sistema de comboio, então. Já no sábado, domingo e segunda-feira, ela estará totalmente interditada. Então, é importante você que está planejando a sua viagem nesse feriadão já ter isso em mente, planejar aí tudo certinho, porque sábado, domingo e segunda-feira também, bem no dia do trabalhador, a Serra da Rocinha, totalmente interditada. Claro, fica aquela orientação também para você ter cuidado no trânsito. Teremos um grande aumento de fluxo de veículos nas rodovias estaduais e federais e a polícia estará trabalhando também nesse sentido. Agora, voltamos ao estúdio.